E você sabia que tem dados de LiDAR disponíveis para a gente fazer download de algumas áreas aqui do Brasil? Depois da vinheta eu te mostro. Tudo bem pessoal, bom ter vocês por aqui de volta no canal do SpamLab. Eu sou o professor Carlos Gromond e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dados de LiDAR, de altimetria laser. São dados que a gente já comentou em outros vídeos aí de aulas, são dados muito legais, que fazem altimetria das áreas, levantamento topográfico por sensores normalmente em aviões ou helicópteros e que dão uma precisão absurda, dão um detalhamento muito grande do terreno. Dependendo de como é feito você consegue filtrar os elementos de vegetação, de construção, coisas assim. Mas também são dados muito caros e não são tão disponíveis por aí. É difícil a gente ter dados no Brasil, tem pouca coisa disponível, mas eu vou mostrar algumas dessas opções para vocês hoje aqui, porque de repente a gente consegue espalhar mais o próprio fato desses dados existirem, que eu sei que muita gente não sabe. E também, de repente, a gente consegue descobrir outras coisas. Vocês que estão aí assistindo, às vezes, sabem de outros conjuntos de dados que eu não sei e aí vão comentando por aí. Se tiver bastante coisa legal, a gente faz outro vídeo e a gente vai ampliando o conhecimento nosso sobre esses dados aí, que são bastante interessantes e muito importantes. Então vamos lá, vamos mudar aqui para o desktop, para o computador, e eu vou começar mostrando os dados da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo tem um portal muito legal de dados geoespaciais, chamado GeoSampa, o link vai estar, lógico, aí embaixo, como sempre, onde tem muita coisa disponível da cidade. Então, desde coisas sobre edificações, malha viária, casas IPTU, o que você quiser, tem aqui. Tem foto aérea, ortofoto, imagem de satélite. E de uns anos para cá, também eles colocaram, disponibilizaram os dados do levantamento a LIDAR da cidade. Então é só para a área da cidade, mas é muito legal. Tem dois posts no blog do nosso site do SPAM, que explicam como é que faz o download disso, mas vou colocar aqui e vou mostrar para vocês também como é que faz. Então a gente tem aqui o mapa da cidade, o portal do GeoSampa, todas as nossas camadas aqui disponíveis. Então tem mapeamento, mas aqui são fotos aéreas históricas já, de 54, de 1930, as fotos mais recentes. Esse levantamento mais recente é de 2017, onde foram feitas tanto as ortofotos quanto o levantamento a laser. Foi feito com helicóptero em algumas alturas diferentes, dependendo do lugar da cidade. E ele também tem densidade de informação diferente, dependendo do lugar da cidade, no caso do laser. Então, nas áreas urbanas, você chega a ter 10 pontos por metro quadrado e nas áreas mais rurais aqui embaixo, mais naturais, de floresta, você tem um pouco menos ali, 6, 4, uma coisa assim. Isso varia um pouco, isso foi de contrato, para que você tivesse mais detalhes na área urbana, claro. Então vocês estão vendo aí fotos aéreas, essa é uma fotografia, acho que ela tem 50 centímetros de pixel, algo assim, de 2017. Junto com isso, foi feito o levantamento do LiDAR. E você consegue ver alguma coisa aqui, nesse menu da direita aqui, em articulação de imagens, estão vendo aqui nesse menu, você tem todas as fotos aéreas e aqui embaixo a opção MDT-MDS 2017. Se você liga isso, o que você vai ver é a articulação das cartas, né, ou dos tiles, dos quadradinhos aí, que depois eles disponibilizam. Então, nesse menu aqui da direita, você só vai ver isso, você vai ver onde estão os quadradinhos dos LIDAR, né. Vou deixar o mapa base aqui para a gente ver o que está acontecendo, um pouquinho melhor, vou deixar a foto 2017. Agora, se você quer baixar, você tem que ir por outros lados. É uma coisa assim, eu vou falar para vocês, não é o site mais intuitivo do mundo, ainda mais porque quando ele foi feito, foi feito de uma maneira, depois vieram os dados LIDAR, então eles colocaram, e aí, às vezes, você tem caminhos diferentes para baixar as coisas, tá. Aqui no menuzinho da esquerda, você tem, por exemplo, esse menu que te diz download de arquivos. E aí, se você vem aqui, falando, pô, download de arquivos, o que é que você tem? Então, a tema para download, você tem todos os seus temas, e aqui a gente tem a articulação de imagens. Veja que esses nomes aqui são os mesmos que estão no menu da direita, né. Então, tem a articulação aqui das fotos, a articulação MDT, você vai ter só o arquivo vetorial, que é aquele que a gente mostrou ali, dos quadradinhos, da articulação mesmo, né, bem como shapefile ou como KMZ. Então, apesar de ter aqui o download de arquivos, não é aqui que você vai baixar os dados de LIDAR, tá. Então, eu vou fechar esse cara aqui. Você pode continuar procurando, vai ter esse botão vermelho, muito interessante, LIDAR 3D. Esse aqui é um cara legal, mas vamos ver com calma o que ele faz. Eu vou dar um zoom aqui, chegar mais perto aqui da USP. Então, aqui eu estou com o campus da cidade universitária. Então, a gente vê os tiles aí, né, eles têm uma numeração, um esquema de numeração aí, que depois a gente vai usar para fazer o download. Mas aqui, o que esse cara faz? A gente clica nele e a gente seleciona uma área. Clica, arrasta, seleciona uma área. Esse aqui é para visualização, ele não é exatamente o botão de baixar. Então, eu vou pegar uma área aqui, vou pegar o centro esportivo aqui, o CP, que é legal. Então, veja, aí ele mostra onde você fez ali, o limite da área que você desenhou ali e o que você quer visualizar. Você quer ver o MDT, que aí já são os dados processados do laser, filtrados para mostrar só o terreno, ou você quer ver o que eles estão chamando aqui de MDS, que é os dados completos, né? Aí a nuvem de pontos completa com todos os retornos do laser, com topo, casa, vegetação, escambau. Não é a melhor das terminologias, mas ela acabou ficando assim, até porque chegou um momento que ia ficar complicado para eles mudarem isso daí. Vou deixar no MDS, vou clicar em visualizar. Ele vai abrir uma aba nova para mim. E a gente ganha um visualizador aqui, do Piotree, né? Que ele é feito, então ele baixa essa nuvem e a gente consegue passear por ela em 3D. É um visualizador super otimizado para a internet, então ele não puxa todos os dados de uma vez só. Isso faz com que ele fique leve, né? Ele puxa os dados à medida que a gente vai dando zoom ou aumentando aqui, ó, a gente tem orçamento de pontos. Essa é a tradução direta, né? Em inglês eles usam Point Budget. E aí então ele está puxando até 2 milhões de pontos. Se eu aumentar, ele vai puxar mais, mas vai ficar mais devagar. E aqui a gente pode dar zoom, pode passear um pouquinho, com o direito você mexe, mexe ali com o direito e esquerdo, você vai se achar ali nessa visualização. E é super legal ver isso daí. Você pode ver isso para a cidade inteira, tá? Então a gente está vendo aqui, vamos aumentar um pouquinho. Posso aumentar o campo de visão, posso aumentar a quantidade de pontos, e aí ele vai ficar um pouquinho mais pesado, mas vai ficar mais detalhado também, né? Olha só, tem linha de alta tensão, né? De energia de prédio e tal, tudo depende da área que você pega. Super legal, né? Super legal, dá para fazer umas figuras muito divertidas aqui, figuras de ilustração. Olha que legal como é que ficaram as piscinas, ó. Isso aqui é exatamente a linha de voo, né? Passando em cima da piscina, pegou alguma coisa até aí. Deve ser onde tem a linha embaixo, né? Aquela raia ali marcada, talvez. Vale a pena dar uma conferida se é isso mesmo. Então aqui esse é o visualizador da nuvem de pontos, tá? Não é ele que você vai baixar também. Vou voltar aqui para o geossampa. Agora eu quero até olhar esse negócio das piscinas ali. Será que dá para ver na fotografia? Ali é isso mesmo, ó. É onde tem as raias marcadas que o laser pegou, né? Porque nos outros lugares é água e ele não dá retorno. Então onde tinha a tinta aqui no fundo ele pegou. Legal, né? Então agora aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui na lupinha, tá? O ícone da lupa. Vou trazer aqui mais para o meio da tela. E olha, tem um monte de aba. E eu vou pegar essa aba aqui, ó. Download, imagens, MDC. Não sei o que é MDC. Deve ser MDS ou MDT ou alguma coisa assim. Talvez escreveram errado aqui, tá? Mas é aqui, ó. Então a gente vem. Aqui tem todas aquelas articulações. Então eu vou pegar aqui MDS 2017. Eles te dão aqui a nuvem de pontos inteira do LIDAR. Não é um dado processado em raster. Não é uma coisa assim. Você tem duas opções de baixar essa nuvem do LIDAR. O MDT é a nuvem de pontos filtrada. Então vai ter só aqueles elementos que foram considerados como terreno. Não tem construção, não tem árvore, não tem nada. E o MDS é a nuvem de pontos completa, tá? Eles estão armazenados em locais diferentes e eles são arquivos que vêm de uma maneira um pouco diferente. Vamos olhar aqui MDS. E aí a gente tem o código da faixa, que é esse número aqui, ó. Então, por exemplo, esse quadradinho aqui que pega o CP é o 3313-243. Então a gente vem e põe ele aqui. À medida que a gente vai escrevendo, olha, ele vai... Deixa eu ver se eu deleito aqui, olha que engraçado. Limpar aqui. Ah, safado. É porque eu tinha feito uma busca antes e ele ficou. Então vamos lá, 3313 e ele já vai mostrando tudo que tem. Já vai meio que filtrando a coisa pra gente, né? Era 243, eu acho, né? Então esse aqui, ó, 243. Aí cliquei aqui, ó, ele me traz o quadradinho que eu selecionei. Então só aquele tilezinho. E aí se eu clicar nele com o botão esquerdo, tá? Não é com o direito, é com o esquerdo. Ele me dá algumas informações, tá? Então o que é o visualizador do web? Ele pode abrir direto aquele mesmo visualizador que a gente viu, só que já pra essa área selecionada, você pode ver os metadados ou você pode baixar o arquivo. Ele vem no formato LAS-Z, né? Que o formato do dado LIDAR é o LAS por padrão, L-A-S, mas tem o LAS-Z que é o LAS zipado, LAS comprimido, feito pelo nosso saudoso Martin Eisenberg. Então se você eu colocar aqui em cima, você vai ver que eles vêm de locais diferentes, né? Lá embaixo do navegador, se eu tirar aqui vai sumir, mas lá embaixo da tela, vê que o LAS vem da GeoSampa, então ele tá armazenado no próprio servidor da prefeitura, e o Color tá armazenado no servidor daquele Amazon AWS, tá? Então eu vou pegar esse aqui e vou mandar baixar, e ele vai baixar o arquivo só dessa área aqui. E daqui a pouco a gente vai ver isso daí no QGIS. Mas primeiro eu vou mostrar outros dados pra vocês, daí a gente vê tudo de uma vez só, tá? Pra gente ficar direto aqui no navegador. Então esse é o procedimento pra baixar os dados aqui do GeoSampa. Se você quiser uma área grande, você tem um pouco de problema, porque você tem que baixar um por um. Não tem uma opção do que em alguns sites externos a gente vê, do bulk download, né? De baixar várias coisas de uma vez só. Não tem um FTP, né? O que você tem, se você quiser, é um modelo interpolado, raster, da área toda da cidade que eu fiz e passei pro pessoal da prefeitura, e a gente colocou isso na internet. Então isso hoje está no Kaggle, que é um repositório de dados muito usado pra inteligência artificial, competições de data science, deep learning, essas coisas. E a gente colocou esses arquivos lá, tá? Eu e o Fernando Gomes, então você tem os dois datasets aqui, olha o arquivo aqui, um arquivo pro modelo de superfície, interpolado com o máximo do valor do LIDAR em cada pixel ali, são pixels de meio metro, e o modelo digital de terreno interpolado com aqueles dados já filtrados, tá? Não fui eu que fiz a filtragem. E aí você pode baixar isso como um TIFF, cada TIFF zipado tem aí seus 13, 15 GB, e aí deszipado isso aqui fica gigantesco, tá gente? É bem grande mesmo. Mas se vocês quiserem, tá aí também, e aí vocês podem baixar direto, tá? Então eu vou deixar, lógico, todos os links aí embaixo. Se vocês não quiserem ir direto aqui no Kaggle, vocês podem ir lá no nosso site do SpanLab, que na página de publications aqui, no menuzinho publications, datasets, ele é hoje o primeiro aqui em cima, tá? Então tá aqui em 2022, vai direto lá nesse link aqui, legal? Agora deixa eu mostrar um outro projeto muito legal pra vocês, que é o chamado Paisagens Sustentáveis. Esse aqui é um projeto da Embrapa, um projeto daqueles de longo prazo, onde eles fizeram várias áreas, voaram várias áreas com LIDAR, em várias ocasiões, pra ver ali a evolução da coisa, evolução ali da vegetação, e tudo mais que fosse interessante. E esses dados estão todos disponíveis, tá? Então, se você vem nesse link aqui, se você colocar Paisagens Sustentáveis Embrapa, você cai nesse site aqui. Ou se você quiser ir direto nesse, Paisagens Sustentáveis, Paisagens LIDAR, C-N-T-P-I-A Embrapa BR barra WebGIS, que é este cara aqui. Então esse é o site geral, é um serviço de WebGIS, pra você ver tudo o que eles fizeram. Então cada bolinha dessa é uma área que eles voaram pelo menos uma vez, ou mais de uma vez, e você pode baixar os dados. Então se eu, por exemplo, eu der um zoom aqui na cidade de São Paulo, a gente vê que aqui na cidade, não, no estado de São Paulo, a gente vê que tem três áreas, né? Você não consegue fazer muita coisa clicando aqui, mas se eu vier aqui, ó, São Paulo, eu vou ver quais áreas tem, né? Cada estado tem aí suas áreas. São Paulo, Serra do Mar, área 1, né? Ubatuba. Então eu vejo que tem um voo de 2012, e um voo de 2017. Aí se você clica aqui, ó, ele mostra o que é que foi feito. Então aqui é um polígono, né? Então pequeno, com essa área aqui. Essas duas áreas são iguais pra 2012 e 2017. Eles fizeram a mesma área. Tem outros locais que você não tem uma área como essa, mas uma linha bem fininha. Eu lembro que eu tinha visto uns desses na Amazônia, assim, que eram pra, acho que é muito mais pra vegetação, né? Mas você tem alguns dados interessantes. Então se a gente olhar aqui, por exemplo, a Amazônia, Adolfo Duque. Olha, você tem algumas linhas, né? Não é uma área grande. Essa aqui é a reserva que tem ali logo a norte de Manaus, 2008 até 2017. 2017 já foi feito uma área mais contínua. Então você tem que olhar isso daí, e daí pra baixar isso daí, você tem que ter, né, um login. Olha aqui, gente. Pra baixar, é sim, ó. Você vem aqui na área que você quer. Então, olha, por exemplo, eu quero baixar essa área aqui da Serra do Mar, né? De São Paulo, vou baixar o de 2017, por exemplo. Você clica com o direito e vem aqui, ó, Meta Dados da Camada. E aí ele vai abrir pra você uma outra aba, uma outra página, onde você tem o servidor de dados deles, todo o repositório deles. E aí você tem aqui, ó, tá vendo? Os links. Então você pode baixar os dados de 2017, o limite da área, ou os dados de 2012, né? E aqui algumas listas de publicações pra você citar. Lógico que você vai citar se você fizer uso, né? E aí, gente, quando a gente clica pra baixar, ele pede um login e uma senha. E aí eu tava olhando aqui como é que eu peguei essa senha, porque eu não lembrava até de tanto tempo faz. Eu tenho isso há muitos anos, e aí eu fui procurar aqui no site rapidinho pra tentar mostrar pra vocês, e aí eu lembrei. O fato é que eu não tenho um lugar, não tenho um lugar ali do tipo cadastro, esse aqui. O que eu fiz foi escrever pra esse pessoal aqui, tá? Você vem aqui, nesses e-mails aqui, ó, eu escrevi, se não me engano, foi pro próprio Keller, ou pra outras pessoas aqui, ou pra essa mais, talvez tenha sido aqui que eu tenho escrito, tá? Que é o ponto de contato. E eu escrevi pedindo acesso. Eu falei, olha, eu sou pesquisador aqui, eu quero usar os dados e tal, e aí eles me mandaram um login e uma senha. Então eu acho que se você fizer isso, vai funcionar também. Aproveita aí e me escreve aí, escreve aí nos comentários o que você achou, se você conseguiu o contato, e se era isso mesmo. Porque se não me engano, foi isso. Não tinha um lugar ali pra você fazer um cadastro, uma coisa assim. Você vinha aqui, escrevia pra esse pessoal, e aí conseguia o acesso pra baixar os dados. E aí eu tinha o meu acesso, né? Tá vendo? E aí a gente cai direto na pasta pra fazer o download. Se você subir nos diretórios aqui, você consegue ver todos, tá? Então, você pode até ir subindo, ó. Então, todas as missões de 2017, você vai por área, ou todas as missões por ano. Então, 2011, 12, 13, você vai... Aqui você cai direto nas publicações também, então você pode já baixar direto. Aqui é interessante se você conseguir pegar um pouco mais de dados, tá? Então, você vem aqui, ó, por exemplo, área da Serra do Mar pra 2012. Beleza, você já baixa de uma vez. Mas tem que fazer esse esquema pra ter o login. Então, se você realmente quer usar esses dados, aconselho você a ir lá tentar escrever pro pessoal, e aí você me conta nos comentários se foi isso mesmo. Porque, se não me engano, foi isso mesmo que eu fiz, tá? Na época. E agora eu vou mostrar pra vocês um outro... uma outra fonte de dados lá, dando um outro projeto bastante interessante chamado Pernambuco Tridimensional. Aqui, pelo que eu consegui entender, o Pernambuco, o estado de Pernambuco, tá fazendo o levantamento completo do estado inteiro com o LIDAR e disponibilizando os dados. A gente já vai falar sobre o que eles disponibilizam, o que poderia ser feito, alguns problemas que eu encontrei, mas a coisa tá aqui, tá? Então, o link tá aqui, como sempre vai estar lá embaixo, p3d.pecovbr. E aí você vem aqui. Então, aqui ele tem algumas informações, tá? Não tem todas as informações que eu gostaria de ter, tá? Então, por exemplo, ele fala aqui, olha, os produtos estão sendo mapeados em UTM, Cirgas 2000, Fuso 24 e 25S, blá, 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 blá. Saiba mais. Aí você clica aqui no saiba mais, então eles dizem o que eles estão disponibilizando, tá? Então tem coisas na escala teórica ali, um para 5 mil, um para mil, ortofotos com 50 centímetros, MDE em ASCII raster, MDT em ASCII raster e composição. O que que é isso? O MDE em ASCII é o modelo de superfície, tá? É o modelo feito ali no topo das árvores, de vegetação e de construções e tudo mais, e eles dão isso tanto como um raster, como um TIFF, quanto em ASCII. Ele vem em XYZ ASCII, tá? Não é em formato LAS, nada assim é ASCII. E o MDT, que aí é o negócio filtrado para o terreno. O ortofoto é só o TIFF da ortofoto e a composição é o arquivo do CAD que tem a ortofoto com ali grid de coordenada, né? Como se fosse uma carta mesmo, tá? Então aqui a gente vem em... tem o acesso aqui. Aqui, aqui, aqui. Como ter acesso aos dados. E aí ele abre para a gente este outro mapinha aqui. Então eu vou deixar o link direto para vocês aí embaixo, P3D.com.br barra mapa.php. Então pelo que eu entendo, o que está em verde é o que está disponível para baixar. E aqui estão os arquivos que você consegue baixar. Então você vem aqui, escolhe uma quadrícula, por exemplo. Dá para escolher mais de uma. Isso é interessante, tá? Porque aí se você escolher um monte, ele vai baixar tudo de uma vez para você. E o que é que você quer baixar? Você quer baixar o modelo de elevação, que é o modelo de superfície em formato raster, como TIFF. É uma imagem TIFF e PNG da intensidade do retorno do sinal do LiDAR, colorido pela ipsometria. O modelo de terreno ou o modelo de elevação. Você vê, eles misturam muito esses termos, né? Em XYZ, então, é um arquivo de texto ASCII, tá? Não é um arquivo LAS, não é um arquivo com todos os retornos do sinal do laser, o que é uma pena. É um arquivo com um ponto por coordenada, né? A orto-imagem ou modelo de terreno em formato raster. Eu baixei algumas coisas e eu já vou mostrar para você o que que, como que vem isso daí, tá? Para a gente até conversar melhor o que que é. O que que, infelizmente, eles não dão, que é o dado laser, né? Seria muito mais interessante se viesse o dado em formato LAS, ou L-A-Z, como São Paulo faz, porque aí você tem todos os retornos do laser. Então, você tem possibilidade de trabalhar esses dados, de filtrar eles se você quiser, de olhar vegetação se você quiser. Você não fica preso ao processamento que eles fizeram, né? Que a empresa contratada fez. Isso, tanto para um quanto para outro. Eles podiam usar o nome um pouco mais correto, que seria modelo de superfície, modelo de terreno, mas um ponto principal que eu achei muito, falta que eu até hoje não descobri, é qual o referencial altimétrico. Porque eles falam que está em UTM Stegas 2000, mas não me dizem se a altitude está em altitude elipsoidal ou geoidal. E isso tem sido um problema, porque eu estou querendo usar esses dados, mas eu não sei o que que eu estou comparando. Se eu quero comparar com um modelo de elevação global, por exemplo, aí um Copernicus, um Alus, um SRTM da vida, eu preciso saber onde está a elevação desse negócio. Eu preciso saber se eu estou comparando, se eu vou jogar para o geóide, para o elipsoide, o que é que eu estou fazendo. E eu não consigo esses dados. Eu já escrevi para esse e-mail aqui mais uma vez, e falei com a parede, né? Não consegui resposta de ninguém. Então, inclusive aí, se você que está vendo aí, conhece alguém dessa região, conhece alguém que trabalhe lá no governo, que possa dar essa informação para a gente, te peço encarecidamente que faça esse favor de tentar fazer essa ponte, me colocar em contato com alguém, porque eu preciso saber dessa informação e não sei. Então, está aqui. É um projeto muito legal. Espero que eles consigam completar o estado, consigam disponibilizar os dados. Seria mais legal se eles disponibilizassem mais dados, os dados originais, talvez, para que a gente pudesse realmente fazer mais análises em cima disso e não ficar tão preso ao processamento das empresas que estão fazendo isso. Outra coisa que é muito legal, vou falar bem aqui para vocês, é você dar um like aqui no vídeo. É bem legal, é rapidinho. Você clica ali e acabou. É um segundinho. Não custa nada. A gente também não ganha nada. O canal não é monetizado, mas ajuda a divulgar, beleza? Então, vamos passar aqui rapidinho para a última coisa que eu vou mostrar para vocês hoje, antes de a gente ir para o QGIS, que é o portal Open Topography. Eu acho que já comentei isso em alguns outros vídeos de aula e tal. É um portal muito legal, uma iniciativa do pessoal dos Estados Unidos, ali ligada ao Centro de Supercomputação da Universidade de San Diego. E eles têm esses datasets de altíssima resolução, de LiDAR ou de drone também, se for o caso. E eles disponibilizam isso. Eles armazenam, disponibilizam. Você pode fazer recortes de áreas, até fazer pré-processamento aqui de algumas coisas e baixar só aquilo que você precisa. Então, vejam como tem bastante coisa para os Estados Unidos. Áreas muito grandes. Estados que são praticamente inteiros cobertos por levantamento LiDAR. Enquanto que nós aqui temos um pouquinho de problema. Tem algumas áreas aí ao redor do mundo, mas é pouca coisa. E aqui no Brasil, infelizmente, tem duas areazinhas só. Essa aqui é o campo de dunas lá de Garopaba, em Bituba, em Santa Catarina, que foi um levantamento que eu fiz para um projeto em 2010. Então, eles estão aí. E tem também um dataset bem pequeno aqui de um escorregamento perto da cidade de Cunha, aqui em São Paulo. Então, é isso que tem. Infelizmente, a gente não tem muita coisa do Brasil, mas tem muita coisa de fora. Então, se você, às vezes, está querendo trabalhar, aprender a trabalhar com LiDAR, aprendendo a mexer com alguma coisa, ou está fazendo um trabalho mais metodológico, onde não importa tanto assim a área de estudo, você pode muito bem usar o dado daqui e ser feliz aí com uma análise, não necessariamente de uma área brasileira. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos arquivos que eu baixei e vou jogar isso no QGIS para a gente ver como fica. O QGIS já está aberto aqui, claro, né? Tudo preparado para o vídeo. Então, deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Eu vou pegar primeiro um arquivo desse da Embrapa. Então, esse aqui é o de 2017. Então, eles vejam. Vejam que ele veio aqui com duas pastinhas, uma DTM e uma LASER. Então, DTM veio nesse formato de RD, mas que o QGIS entende. Então, eu vou jogar ele aqui para a gente ver o que é. Ele vai abrir todo mundo. Depois que ele abrir, eu consigo mudar de tela aqui. Todo mundo sem sistema de coordenadas, mas está aí. Então, esse aqui eu acho que já é o filtrado para o terreno. Eu não olhei com tanta calma assim. Mas você tem aí uma resolução bem legal. Vamos dar uma olhada aqui nas propriedades desse cara. Então, ele está com um pixel de 1 metro, beleza? Então, dá para fazer bastante coisa. As áreas são pequenas, mas às vezes a gente dá sorte de ter isso bem na área que a gente quer, né? Deixa eu fazer um projeto novo aqui e pegar o de LAS, LASER. O QGIS novo, ele entende o LASER. Deve abrir sem problemas. Eu vou abrir um perdido aqui no meio, só para a gente ver rapidinho. Vejam o que ele faz. Ele abre aqui o quadradinho da área, mas demora um pouquinho para processar. O que ele está fazendo aqui? Ele está convertendo aquele arquivo de LASER para um outro formato, um formato mais moderno, chamado COPC, se eu não me engano. Cloud Optimizer Point Cloud. Que é a nuvem de pontos otimizada para a nuvem. A nuvem no sentido de transmissão de dados via nuvem, de fazer streaming de dados, de você baixar dados de alguns lugares, sem gastar muito problema, para que a coisa seja rápida, né? Tipo um streaming mesmo de valores. E aí você tem aqui os valores não classificados e os valores do terreno. Então, se eu ver aqui, então esses são os pontos do terreno. E se eu ver o não classificado, está lá. Eu vou fazer um perfil rápido aqui para a gente ver o que tem. Inclusive, eu vou fazer o próximo vídeo, vai ser sobre esse cara aqui. A nova ferramenta de perfil do QGIS que está excepcional. Eu vou fazer um vídeo só sobre ela. Aqui eu vou mostrar rapidinho um perfilzinho aqui. Então, vou fazer um perfil. E está aí, olha que beleza. Então, está o dado não classificado, que está em cinza, que é toda vegetação, e o dado marronzinho é o terreno. Está legal, né? Então, a gente pode ver, pode zoom aqui, trabalhar. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Dá para aumentar. Vocês estão vendo aqui que tem uma área, assim, tipo um buffer em volta da área do perfil. A gente pode mexer nessa área para diminuir o tamanho aqui da área que ele pega, aumentar. Isso é muito legal em área de cidade. Cadê? Aumenta aqui. Antes da gente aumentar aqui, ele vai pegar bem mais coisa. Aí tem que processar, olha lá. Está vendo? Então, isso aqui é muito interessante para a gente ver. Então, esse é um dado bem legal, tá? Já vem lá. É um formato bem bom de trabalhar. Mas aí você tem que juntar eles nos vários pedaços e tem que dar a sorte da sua área estar numa área que tenha alguns desses dados. Deixa eu ver os do Pernambuco agora. Então, vamos voltar aqui. P3D, tá? Então, esses são os dados que eu baixei. Então, esse aqui, o DWG, é aquele que ele chama de composição. Ele tem a ortofoto, mais algumas coisas do CAD, né? Grade, legenda, essas coisas. É um mapa feito para imprimir, tá? Aí vou abrir esses tiffs aqui para vocês verem o que é, tá? Tem esse PNG aqui, vocês vão ver, é interessante. Daqui a pouco eu abro ele para vocês. Então, vou jogar esses tiffs aqui no QGIS. E o que é que a gente tem? Então, a gente tem esse primeiro aqui é a ortofoto. Então, a ortofoto, a ortoimagem com meio metro de pixel, se não me engano. Vamos dar uma olhada aqui. Então, está com meio metro de pixel. Está bem legal, muito bom. Uma área bem árida aqui, né? Então, está lá no meio de Pernambuco. Não tem muita vegetação grande, mas tem tudo aí. O MDT, então, já é o raster filtrado. Vamos ver com quantos de pixel ele está. Um metro aqui. Então, já é filtrado. Filtrado pelo pessoal da empresa, segundo alguma especificação aí que a gente não conhece. Esse é um projeto que precisava ter mais metadados, precisava ter mais descrição das coisas que foram feitas. Inclusive, a gente vê algumas barreiras. Então, tem uma barreira aqui, tem uma outra barreirinha aqui na drenagem. que já te leva a pensar. Se você vai usar isso aqui para calcular a drenagem, por exemplo, talvez você tenha que lidar com isso aqui. Será que isso deveria ter sido filtrado ou não? Isso é uma coisa que é discutível aí. O que fazer com elementos como esse no modelo de elevação. E esse com aqui é a tal da imagem intensidade. É uma composição ipsométrica com o dado meio bruto do laser. Então, você vê todos os pontinhos de árvore, de coisa assim, com uma cor. E essa cor é o quê? Essa cor é aquele PNG que estava lá. Então, olha que beleza. Vou trazer aqui para vocês verem na tela. É esse aqui, ó. Olha que jóia. É um PNG que é um print screen do Global Mapper, me parece. Tá? Com aqui a escala de cores que eles usavam. É um negócio que não serve para muita coisa, né? Mas está lá. Então, é isso daí que eles entregam. Mas os MDTs e o MDS são dados interessantes da gente trabalhar. Deixa eu ver se eu pego um MDS rapidinho lá para a gente ver. Tá, pessoal. Fui lá e baixei dois outros arquivos lá do Pernambuco, porque eu não baixei mais onde foi aquele lá que eu peguei. Mas eu, inclusive, eu vi uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês aqui do Pernambuco, que é isso aqui. Olha, a última atualização, 2016. Isso é uma coisa meio triste, né? Porque aparentemente o projeto acabou. Eu não sei se eles vão aumentar, vão continuar ou não. Talvez seja por isso que a gente não consegue as informações com aquele e-mail lá. Talvez esteja desatualizado, talvez esteja desativado. E, então, mais uma vez, se você que está assistindo e conhece alguém ligado ao governo do estado de Pernambuco, talvez tenha alguma informação para a gente saber mais sobre esse projeto. Mas deixa eu voltar lá no QGIS. Então, eu baixei aqui para vocês verem a diferença entre o MDE e o MDT. Lembrando, o que eles chamam de MDE devia chamar de MDS. Vocês já sabem, vocês que acompanham o canal aqui, vocês sabem que tem essa diferença, tem aquele vídeo que a gente fala sobre o artigo que saiu ano passado, fazendo toda essa diferenciação, mostrando toda a metodologia, a nomenclatura correta para trabalhar com os modelos. Então, o MDT está aqui, ele é um modelo de terreno, é um modelo que representa o nível do chão filtrado. Vamos colocar isso como um shade só para a gente ver como fica. Fica bonitinho, né? Então, está aí o terreno, tem a estrada passando aqui e esse aqui é o MDT, quer dizer, o MDS, é o MD superfície, é o modelo que vai ter toda a parte da vegetação ali, você vê melhor, né? Todos os patches de vegetação. Então, aí você tem o filtrado e o não filtrado, tá? Aí, dependendo da área que você quer, você usa um ou outro. Legal? O que faltou eu mostrar para vocês aqui? Faltou eu mostrar para vocês o arquivo é da cidade de São Paulo, né? Do laser da cidade. Então, eu vou pegar ele aqui. Ele aqui mesmo. Então, tá. Então, vem em formato LZ, assim como aquele da Embrapa, vai demorar um pouquinho, vai processar, vai fazer a mesma coisa. Ele vai transformar para nuvem de ponto otimizada e aí a gente vai conseguir visualizar ele bastante, fazer perfil, fazer 3D, o que for, tá? Então, deixa só ele pensar aqui. E aí, provavelmente, ele vai vir sem informação de projeção. Então, a gente tem que determinar uma projeção cartográfica para ele, tá? Olha, já veio aqui a cidade universitária, então eu vou colocar isso aqui em UTM e esse aqui também em UTM. Então, eu vou colocar ele no UTM, 23, ok. Então, tá todo mundo em UTM, tá? E aí, estão aí os pontos, ó. Você consegue ver ali a passagem, as linhas de voo, fazer perfil e 3D, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui um perfil para vocês verem e depois a gente já vai conversar sobre outras coisas. Então, clica com o direito. Tá ali, ó, o perfil. Então, chão, vegetação, né? Tudo que você tem aí, ó. Seleciona os pontos aqui e lá. Muito legal, né? E aí, você pode trabalhar com isso, pode filtrar esses dados laser aí de várias maneiras que você quiser. Deixa eu voltar para cá. Então, aí você pode trabalhar, filtrar. Tem muitas ferramentas para você trabalhar com laser. Se você quiser trabalhar com filtragem de laser aí, o GRAS tem algumas coisas de filtragem que não são muito interativas. você manda ele fazer, ver o resultado, né? Aquele R.1.xyz vai fazer isso. O R.1.pedal, que é o Point Data Observation Library, vai fazer isso também. Você pode ir lá calcular o máximo dentro de um pixel, o mínimo, a média, o que for ali e tentar fazer as suas filtragens, tentar tirar a vegetação e coisas assim. O White Box também tem bastante coisa. Apesar que eu não sei exatamente o que está na versão gratuita e o que está na versão paga, tá? Inclusive, escrevam aí embaixo. Se vocês conhecem o White Box Tools, já ouviram falar do White Box? Antes ele chamava White Box Get, Geospatial Analysis Toolbox. Hoje ele é muito mais uma série de comandos ali para rodar em linha de comando ou via Python, P.A.R., via Jupyter, notebooks, coisas assim. Me contem aí se vocês já conhecem, já ouviram falar, sabem se é bom, se não é bom. Ele é muito bom, tem muita ferramenta. E aí, se vocês me pedirem, várias pessoas pediram, eu posso fazer um vídeo só sobre ele. É muito legal, tá? Então, tem várias opções para vocês filtrarem aí os dados, trabalhar com os dados laser, fazer modelo de elevação, terreno, o que for. Infelizmente, a gente não tem muitos dados disponíveis de LIDAR no Brasil. Vocês viram ali no Open Topography como tem coisa para os Estados Unidos. E aqui a gente não tem. Eu acredito que existam vários outros portais aí, municipais ou até estaduais que ofereçam esses dados, mas que eu não conheço. Eu também não consigo ficar o tempo inteiro na internet procurando arquivo. Então, se vocês conhecem, comentem aí, coloquem o link. Aí a gente vai, de repente, fazendo uma lista. Se começar a surgir várias coisas, eu coloco lá no site do Spam, faço um post que eu vou atualizando depois com a lista dos links aí para a gente baixar dados de LIDAR, que é uma coisa que acho que a gente precisa. A gente precisa divulgar mais para que as pessoas saibam que tem e porque a gente possa trabalhar, tá? Falando em divulgar mais, eu vou também aproveitar e deixar um certo apelo para o pessoal do INPE. O pessoal do INPE tem um projeto maravilhoso que tem saído umas publicações muito legais onde eles estão usando Deep Learning e LIDAR para fazer coisas lá de reconhecimento de árvores e coisas assim na Amazônia. E é um conjunto de dados muito grande. São várias áreas pequenas que eles voaram toda a Amazônia brasileira ali. E até onde eu sei, esses dados ainda não estão disponíveis de uma maneira geral, né? Eu conversei com o pessoal ali via Twitter, eles falam escreve aqui e tal que a gente pode te dar o acesso dependendo ali do que você diz o que vai fazer e a gente te dá acesso para se tem problemas. Mas eu acho que seria muito melhor se esses dados estivessem abertos para todo mundo. Então, de repente, se você está assistindo isso daí, é do INPE, conhece alguém do INPE, vamos conversar, gente. Vamos tentar viabilizar, colocar esses dados num portal aberto, de repente, fazer uma parceria com o pessoal da Embrapa, colocar junto com o projeto deles lá, que já tem o WebGIS, já tem uma maneira de baixar, né? De procurar os dados e baixar, ou criar outro portal que seja, mas disponibilizar os dados que a gente realmente precisa. Quanto mais dados tiver, melhor a gente vai ter condição de fazer pesquisa, mais pesquisas diferentes vão surgir. Pode ter certeza que quando você faz um levantamento desse, você tem uma coisa na cabeça e depois, quando você abre os dados, vai surgir, né? As pessoas vão pegar aquilo para fazer coisas que você nem imaginava. Isso é uma coisa muito legal da ciência. Isso é importante a gente abrir e disponibilizar os dados que foram também coletados em parte, no mínimo, em parte, com verba pública, se não em todo, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham aprendido alguma coisa. Me contem o que vocês acharam, me contem se vocês sabem de outros lugares para fazer download, outras iniciativas, prefeituras, estados que disponibilizam dados LIDAR. A gente tem muito mais dados LIDAR no Brasil com toda certeza, mas que a gente ou não sabe ou não está disponível, né? Você pode saber aí que essas empresas grandes aí têm dados LIDAR a rodo, de vez em quando você encontra um artigo dizendo, olha, a gente fez aqui um negócio com o dado LIDAR da mineração X, mas esse dado não está disponível, né? Seria muito legal se os caras disponibilizassem essas coisas para a gente. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo o que pode, tá? E uma das coisas que a gente pode fazer é se inscrever no canal, dá um like, dá aquela forcinha para a gente crescer, não custa nada para você, para a gente também, a gente não ganha nada, mas é muito legal que ajuda a gente a crescer e divulgar para mais pessoas. Então é isso, eu vou deixar aqui na tela para vocês também a aula de geoprocessamento que eu falo de modelos de elevação, de LIDAR e aquele artigo sobre a nomenclatura dos modelos de elevação, o que é o MDL, o que é o MDS, etc. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí